Eu queria cumprimentar aqui as minhas companheiras mulheres, saudar cada uma delas e também os meus companheiros homens. Queria cumprimentar essa praça maravilhosa, o pessoal que está aí do outro lado da rua, também os meus cumprimentos, o pessoal aí em cima dos prédios, o meu abraço. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa terra fantástica que é o Espírito Santo e que é a vitória. E vocês sabem, eu conheci o mar aqui, aqui no Espírito Santo, quando eu sou mineira, gente. E aí vocês sabem aonde que mineiro conhece o mar, conhece aqui no Espírito Santo. A primeira vez que eu vi o mar, eu estava nas costas do meu pai e enxerguei o mar em Guarapari. Então, o Espírito Santo, Vitória, Guarapari, Marataízes, Cachoeiro, o interior todo, faz parte da minha vida. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui hoje porque nós defendemos aqui uma chapa. Uma chapa que é integrada pelo meu companheiro senador, meu companheiro Renato Casagrande. Meu companheiro Casagrande, que sempre apoiou o governo do presidente Lula, que nos ajudou no Congresso. Quero também cumprimentar o vice, nosso candidato Givaldo. Aqui está o Givaldo. Essa chapa é de homens dignos, íntegros e competentes. Queria também cumprimentar o meu candidato a senador, Magno Malta. Que tem tido uma luta incansável contra as drogas e a pedofilia. O meu querido Ferraço, Ricardo Ferraço, que representa uma coisa para mim muito importante, que foi a parceria, Ricardo, que nós fizemos aqui com o governador Paulo Artung. E dizer para você que essa parceria, eu acredito que diminuiu um pouco a grande injustiça que o governo federal do passado fazia com o Espírito Santo. Eu quero, primeiro de tudo, assumir aqui um compromisso nessa praça com vocês. As dez para uma do dia de hoje. Eu quero dizer para vocês que, assim como o governo Lula trouxe para cá desenvolvimento, trouxe para cá também uma coisa muito importante, que foram as escolas técnicas, o Bolsa Família, a universidade, trouxe ainda o Luz para Todos. E quero dizer para vocês também que o Minha Casa Minha Vida tem por objetivo garantir lar, moradia digna para as pessoas do nosso país. Eu vou continuar esse grande trabalho do presidente Lula. Ele me confiou uma grande missão, que é consolidar e avançar, seguir em frente todas as conquistas que nós obtivemos. Mas tem uma coisa que eu me orgulho muito. Foi o combate à violência, ao crime organizado e às drogas. E esse combate nós vamos continuar numa parceria entre, eu tenho certeza, o governador Renato Casagrande e o governo federal. Por que esse país precisa de ter uma situação de par social? A violência, ao crime organizado. Em 2004, nós respondemos, criando a Força Nacional de Segurança Pública. Nós vamos continuar esse processo, nós vamos continuar dando aos professores incansavelmente o respeito que eles merecem, com salários dignos e formação universitária continuada. Nós precisamos de um país também que dê todo o atendimento às nossas crianças. Por isso, eu tenho esse compromisso com as 6 mil creches que vão ser construídas no meu governo. Quero dizer para vocês que esse estado é o berço de uma das maiores riquezas do nosso país, que é o pré-sal. E o pré-sal aqui vai gerar muito orgulho para os filhos de Espírito Santo, trabalho, renda e vida dignas e vai orgulhar muito o Brasil inteiro. Por isso, eu encerro dizendo a vocês, eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Não estou deixando esse estado sem mencionar uma coisa fundamental. Comigo, uma mulher vai ser eleita pela primeira vez presidente da república. E com o Renato Casagrande, nós vamos estar elegendo um governador sim, mas também uma senadora mulher, para representar com carinho de mãe o estado do Espírito Santo. O Brasil hoje é um país que está de cabeça erguida. Os brasileiros e as brasileiras estão de cabeça erguida. Porque nós sabemos que nós temos um futuro que já começou e começou agora. Um abraço para cada um e para cada uma e um grande beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.